Vamos começar pela base da pirâmide, a base maior da pirâmide aí que tá com o número 6, na verdade é composta de 35%, deve ser composta, né, de 35% das peças do nosso guarda-roupas, que são as peças básicas, as peças básicas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês então. Então, gente, essa aqui não tem jeito de colocar ela grande aqui não, senão ela vai ficar muito grande, vocês não vão enxergar. Mas vocês devem estar se perguntando assim, todo mundo vai ter que seguir essa pirâmide daqui pra frente? Não é que tem que seguir, tá gente? Não é que tem que seguir não. Isso aqui são dicas que eu vou dar hoje pra vocês e é assim, pra você ter um guarda-roupas que você se sinta bem, que seja um guarda-roupa funcional pra você realmente, que seja um guarda-roupa que te, como é que eu vou dizer? Que seja condizente com as suas necessidades no seu dia a dia, é bom que seja seguido mais ou menos o que eu vou passar aqui, tá? Aí como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, é aquilo que eu sempre falo pras meninas, faça depois da aula de hoje, depois da live que eu vou falar aqui com vocês hoje, faça uma limpeza no seu guarda-roupa e tire tudo que tá demais lá que você não usa. Esse é o primeiro passo, tá? Tirar o que não tá condizente mais, que você não usa, que tá parado, que não serve, que você enjoou, então passa esse trem pra frente, gente. Deixa, como eu sempre falo aqui, deixa a energia fluir, deixa a energia do seu guarda-roupa ser renovada, porque se você não se desfaz daquilo que você não usa, automaticamente você não cria espaço pro novo entrar. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito nessa coisa de energia, sabe gente? Eu sempre falo pras minhas alunas e pras minhas seguidoras aqui. Então é importante que você tenha espaço pro novo entrar. E a segunda coisa, depois dessa limpeza que você vai fazer, é ser coerente nas compras que você vai fazer daqui pra frente, tá? Porque aí vai ficar muito mais fácil, você vai comprar o que você realmente precisa. De vez em quando, gente, é lógico, você vai comprar uma coisa ou outra que você gosta, que seja supérfluo, que você sinta necessidade naquele momento. Quem nunca fez isso, eu sempre faço também, mas não é a minha rotina mais. Hoje eu sei comprar exatamente as coisas que eu preciso e isso é que eu quero passar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá.